Mostrar a denúncia de uma telespectadora sobre a situação que enfrentam os moradores de São Joaquim de Bicas, na região metropolitana. Segundo a Maria da Conceição Fernandes, que entrou em contato conosco por meio do WhatsApp, um morador precisou de atendimento do SAMU no bairro Nazaré, mas por causa da situação da rua, foram os próprios vizinhos que tiveram que ajudar no socorro e subir com a maca, com a vítima na maca, até o início da rua, já que a ambulância do SAMU não conseguiu acessar a residência. Vamos ver. Vocês veem aí, o SAMU teve dificuldade de pegar um paciente aqui embaixo nessa rua, uma rua com muito buraco. Vê o que vocês podem fazer para nós. Olha aí para vocês verem, olha lá embaixo, olha como que está a rua. Olha para nós aqui, ajuda nós aí, tá bom? Pois é, nós entramos em contato com a Prefeitura de São Joaquim de Bicas, que nos disse que a manutenção das ruas do bairro está sendo feita pelas máquinas, bem como o serviço de capina e limpeza. E que este ano um investimento está sendo aplicado em obras pela cidade, que incluem 10 novas escolas, unidades de saúde e pavimentação das ruas em 14 bairros. Alguns já em execução. O bairro Nazaré vai ser um dos beneficiados contemplados por este pacote de obras da Prefeitura. Assim a gente espera.